Dr. Stefferson Nogueira, ex-presidente da UAB Serra Talhada também, momento importante, mais uma conquista, depois de 23 anos, a seccional agora está ganhando já a nova sete, que as obras já começaram, Dr. Stefferson. Isso aí, Juliana, a todos do seu blog, sucesso sempre. Pois é, Juliana, é importante uma casa como essa, porque além de acomodar bem e trazer mais serviços para a advocacia, ela significa que a família UAB está aumentando. Hoje temos na faixa de quase 500 advogados aqui de Serra Talhada em circunscrição, dos municípios que fazem parte da UAB Serra Talhada e é muito importante essa conquista, que isso vem uma luta há anos, desde 2013, 2014, quando a gente conseguiu o terreno e agora concretizando esse sonho de fazer a nova casa da UAB. Então, isso significa mais dignidade para o advogado, melhor prestação do serviço jurisdicional e o reconhecimento de toda a sociedade da função essencial que o advogado desempenha. E a gente acompanhando também o bom trabalho de Dr. Fernando Ribeiro à frente da UAB Pernambuco, um dos responsáveis também por essa conquista aqui e por trazer o exame da ordem para o interior, no caso aqui para Serra Talhada. Verdade, Juliana. Fernando Ribeiro assumiu um compromisso de interiorizar os serviços da nossa UAB Pernambuco, que vem cumprindo fielmente, tanto com essa questão da interiorização do exame de ordem, que era uma reivindicação antiga e Serra Talhada chegou num patamar de número de advogados que foi possível o exame de ordem, e também para interiorizar as novas casas, as novas sedes. Então, o Fernando tem sido um parceiro de primeira hora, um presidente que é muito bem avaliado no Estado por ouvir os reclamos e os apelos da advocacia do Estado. Obrigada, Dr. Jefferson. Estou sempre às ordens. Um abraço, Juliana.